Fala galera, aqui é o Cadu. E aqui é o Edu, é? Este é o Mortal Kombat Jax! É, todo mundo tava esperando! Exato, não é o jogo do videogame, né? Ainda bem, né? Mas é bem parecido, é bem parecido. Pô, o do videogame tá zão pra caralho. Ah, mas aqui teve o rolo da Peach lá. Ah é, o da... que bom, não tem a tradução da Peach, né, pelo menos. Mas, porra, é um jogo parecido, ele tem alguns fatalities iguais, assim, na verdade a maioria, acho que são todos iguais, né? Eu acho que eles só diminuíram o tamanho e tiraram a voz da Peach. Não, tem uma grande diferença, que a batalha em si é diferente pra caralho. Vamos pular essa animação, vocês dizem que é massa, né? É tipo uma animação bem feita pra caralho e tal. Quero ver até o final mesmo. Cara, não vou deixar isso até o final. Você baixa o seu celular, depois você assiste até o final, beleza? Eu vou pular essa merda. Cara mais grosseiro que isso. Não, 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 vamos ficar aqui até amanhã. Opa, vamos lá tentar a nossa sorte. Bônus de login diário. Ah, mano, é que bosta. Olha lá, quase que eu consegui... Ah, mas o soldado é ruim pra caralho também. O que que é isso? O que que é isso? Cara, a coleção, vê que eles colocaram por causa do combat com K, tá ligado? Tudo que é com C tem é com C. Nossa, que traca escroto, velho. Pô, achei que no começo eu tava puto, olha, traduziram errado, daí que eu captei, tá ligado? Aham. Aí, pô, mas é um ataque especial, uma cartinha de aprimoramento, só melhoria pro teu personagem. Mas então é o seguinte, é o seguinte, galera. O Raiden. Esse jogo, ele é grátis pro Android e OS, porém, no Android ele ainda tá em soft launch, ninguém sabe em que país, assim, ainda. Começou na França, com o Canadá, depois ninguém mais achava em nenhuma das duas lojas. E você tem que dar um jeitinho diferente pra baixar. Você tem que fazer um biquinho pra baixar. Eu acho que você consegue achar ele na Play Store e conseguir baixar, tá ligado? Mas pra iOS já tá liberado pro mundo inteiro, então é só ir lá e baixar. E pro Android também deve chegar daqui a pouco, cara. Não é, não é, mas deve chegar daqui a pouco. Eu não sei qual é que é a opção, porque o jogo tá pronto, não sei porque que não lança, né? Tô perdendo de ganhar dinheiro, mas tudo bem. Mas o jogo vai ter... É de graça, velho. Então, mas, pô, não, mas tem... É de graça, mas tem dinheiro, porra. Tem AP, porra. Caralho. Tá, o jogo vai ter guerras de facções, ele ainda não tem. Então, você vê que tá temporariamente disponível pra manutenção, tipo, pra sempre. Raiden Challenge também, em breve e tal. Então, só tem o modo de batalha, vamos lá pra vocês verem qual é que é. O jogo tá pela metade. Tá fechado, é, exatamente. Não tem muita coisa aberta ainda, tá ligado? Você vê que o mapa aqui, né, é grande, tem muita batalha lá pra frente. Então, acho que na segunda torre... E cada... Na verdade, são torres, né? E cada torre tem, tipo, várias lutas dentro da mesma torre. Então, vai lá. Esse aqui é minha equipe do lado esquerdo aqui. Eu tenho Sub-Zero, é meu principal carinha. É meu nível de cada um, ataque e vida de cada um, blá, 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 blá. Não tem, né? Vamos lutar aqui. Opa, dá pra escolher um aliado. Vamos lá. Pega o Thor. Ah, tá todo mundo no level 3. Ah, não, tem uns caras, tem uma venda no level 5 aqui. Aqui. Escolher ele. Tem uma moedinha extra ali. Você vê que essa, tudo que você ganha... Cara, é bem feitinho o jogo, cara. Mas tudo que você ganha no jogo, moeda e tal, dá pra você usar de vez em quando pra conseguir as suas cartinhas. E se você cagar de sorte, você ganha um personagem novo, tá ligando? Certo. É um pouquinho difícil de ganhar um personagem novo, mas dá. Cara, eu quero ver... Eu quero ver se igualizar a cara de alguém nesse jogo. Que beleza. Que beleza. Então aqui começou a luta. É basicamente um jogo swipe, né? Que vocês já estão ligados, mais ou menos. Você dá, tipo, uns combos dele e aparece uns swipes pra você dar. E daí você vai juntando. Você vê que é luta de 3 contra 3, né? Olha, eu juntei um skill suficiente. Aí você carrega aqui, né? Fica clicando. Vocês estão ligados, né? Aqueles mesmo esquema de WWE que a gente fez lá. O UFC também é meio assim. Não, o UFC é um pouquinho diferente, né? Ele tem uma jogabilidade um pouquinho mais divertida nesse sentido. Na minha opinião, né? O UFC, quando você vai ganhando, eu acho que eu... Coisei os bagulhos, né? Não, mas não tem esses bagulhos de... Opa, cara. De ficar deslizando pra... Ele é já meio pronto o combo, né? Você vai meio que fazendo aqui. Ele vai pedindo pra você fazer as paradas. Eu não curto muito isso. Ah, juntei mais uma skill aqui. Vamos lá. Puta, já vou matar ele. Não vai nem dar pra vocês ver os outros carinhas. Mas os outros carinhas são sem graça também, amor. O Sub-Zero é o único realmente personagem real, tá ligado? Como assim? Não sei se o Shirai Ryu... Do Mortal Kombat. Da série Mortal Kombat, tipo... E o Ryu... Caralho. Ah, mas o Shirai Ryu... Eu não sei se ele é o real da série. E o Zangief. O Zangief não tem no meu time, caralho. O cara só lembra do Zangief, né? Que nem é do Mortal Kombat, né? Não é? Da onde? Cara, o que eu saiba é do Street Fighter, não é? Ah, eu não sei, cara. O Zangief. Eu nunca joguei essas paradas. Cuta que eu pariu, mano. Você vê que o Edu tem uma cultura de jogos incrível, né? Ó, você vê o pacote aqui que eu falei, né? Você tem que ter, tipo... Tem várias moedas diferentes aqui que você vai conseguindo comprar. E daí, outras já meio pronto aqui, que já vem um personagem junto e mais um monte de carta e blá blá blá. Que é caro pra caralho. Tipo, o Sub-Zero aqui, Grão Mestre, que é tipo uma skin, tá ligado? Diferente pra ele, uma roupinha diferente. E mais umas paradas custa tipo 60 pila, tá ligado? É meio foda essa merda. Mas vamos lutar uma última aqui. Manda bala aí, Edu. Manda bala. É, escolhe um amigo qualquer aí você não vai usar ele mesmo. Só clica em qualquer um. Clica em qualquer um, caralho. Eu quero esse. É. Parado, manda bala aí. Vamos lá. Que que eu sou, que que eu sou, que eu sou, que eu sou? Ó, dá pra ser... Caralho. Isso é o Sub-Zero, caralho. Acabei de falar. Eu sou da esquerda. É, porra. Como eu acabei de falar? Como é que eu me defendo? Então, tem que usar os dois dedos pra trás, caralho, tá ligado? Não fica arrastando os dois dedos na tela, que nem um louco, porra. Cara, eu tô... Clica aí aí, uns caras, vê se... Não, cara, eu não aperto o bagulho. É, foda-se. Chama alguém, chama alguém aí, você... O cara, eu corto o pescoço dele. Olha lá, na cagada você terminou um combo. Corta o pescoço dele, velho. Mano. Ah não, eu vi outro cara, eu vi outro cara. Não vou lutar com o meu cara. Meu Deus. O esse cara aí é CEO, tá ligado? O cara da SWAT. Vai lá, mano. Não, para de arrastar. Até que o pariu, eu tô jogando. Pô, tem que arrastar o dedo. Não, mas quando ele pede só, né? Ah, quando ele pede? Mas vai perder esse personagem, hein? Esse tá fraco pra caralho, cara. Não, eu vou trocar esse cara, então. É, pega esse... O subservio é o match porra de todo mundo, tá ligado? Usa skill aí, usa skill. Não, não. Que vim skill? Ah, olha lá, é a tech aí, ó. Você chamou o aliado pra ajudar, o cara matou em um dano o outro cara. Taca, toca, toca, toca. Ah, é. Boa, né? Que beleza. Pô, é faltou uma música atrás, né? Tá meio, tipo... Cara, canta aí pra gente, velho. Cara, você combinou, parabéns. Parabéns. Devia ter, você viu, combinou certinho. No fim, eu terminou a luta. Solicitação da amizade, tem um Facebook aqui. Pô, solicita o cara aí. Pô, galera, o jogo é basicamente isso. Não tem muito mais o que mostrar nele. Você vai avançando, né? Você vê que aqui vai lutar contra o Johnny Cage até no próximo. Tem muitos personagens pra abrir aqui. Tudo meio carinho, caralho. Dá pra você comprar personagens separados. Tem uns que com dinheiro que já daria pra ter comprado lá. Mas os bons mesmo, né? Que são os que são dentro do jogo lá. Que tem vários aqui, que vocês podem ver. São meio caros e demoram um pouquinho pra você juntar moeda suficiente pra você comprar eles. Mas, né? Dá pra conseguir todos com dinheiro do jogo. Tem alguns meio que é só dinheiro real aqui, né? Que são os mais... Com aquelas roupas diferentes que eu falei lá. Então, que são um pouquinho mais fortes, né? Você vê que dá pra ir uns caras até fortes pra caralho aqui, né? Nossa, o bezerro especial aqui, o Grão Mestre, é forte pra caralho lá no Dano. Ô louco. É, mas o jogo é basicamente isso. Vamos às datas, né? Cara, vamos lá, vamos lá. E aí, Edu, o que você achou? Bom, eu realmente gostei muito dos gráficos. Putos vídeos são de uma qualidade muito boa. As cutscenes, né? Sim, sim. É, no próprio jogo também, os personagens são muito bem feitos. Uhum. O áudio, é, o som da porradaria, tá tranquilo, na jogabilidade. É, a gente fez há um tempo atrás o UFC, né? Sim. Cara, em relação ao UFC é uma porqueria. Sim. Tipo, o Jater batendo os caras, eu não sei o que tá acontecendo. Quando eu bato nele, nos outros eu não sei que golpe vai ser, tá ligado? Uhum. É, o swipe deles eu achei uma bosta. Eu não sei, eu não gostei da jogabilidade. Uhum. E a diversão, eu tenho uma nota mediana nesse ponto, porque, cara, realmente é o que o Mortal Kombat até. É, cara, é isso, velho. Hum, hum, não. Não? Não. Não? Tá longe disso aí. Tá? Não, mas tem os personagens, pelo menos. Tem só os personagens. É, então, aí a galera saudosista vai achar irado. Talvez. Isso, no final eu acabei dando um 7 e 2. 7 e 2. E você, Cadu? Ah, gráficos, eu gostei até, eles deixaram, pelo menos, infelizmente não deu pra mostrar um Fatality ali, eu não sei porquê ele não aparecia momento pra dar um Fatality, eu não sei que momentos que vai aparecer pra dar um Fatality. Não, ele não deu, tá ligado? Tem que ter, tem um momento certo pra você dar um Fatality. Ele mostra lá pra você fazer, tipo, uma sequência de movimento da Fatality, tipo, no tutorial tinha, tá ligado? Tem um momento a esse momento tão propício a você abrir a cabeça dele. Não, no tutorial tinha exatamente, tem uns que, tipo, cortam realmente metade da cabeça do cara, assim, e mostram o cérebro do cara, tipo, sangue, tá ligado? É massa, eles deixaram a Fatality realmente parecida com o videogame. O áudio pra mim foi um ponto extremamente fraco, puta, não tem uma fala dos personagens clássicos do Mortal Kombat, que todos iam dar uma magia e tinha uma fala específica, tipo, tem uma música, tipo, e o barulho, o Hadouk, o cara gritando. É, não é o Hadouk que também é do Street Fighter, né? Cara, eu não sei o que eu tô jogando, eu vou embora, finalizei. Que beleza. Porra, mas não tem nada. É tipo isso aí, é tipo isso aí. É a mesma coisa. Só que do Mortal Kombat, né, de outros personagens. Não vai xingar a gente, é a mesma coisa. Porra, xingar você, eu não. Calma lá. Eu não sei, cara. Ficou uma merda, isso aí. Áudio, sério, ridículo. E jogabilidade, pelo amor de Deus, é igual, né, jogos como WWE, como é que era aquele? Não, não, o WWE era muito ruim, velho. Era um cara WWE meio, eu esqueci o resto do nome. Undertaker lá, não sei. É, você esqueceu o resto, porque tem outros WWE. É o WWE que a gente gravou, aí vocês procuram. Não lembro o nome. Porra, mas é tipo, igual Injustice, tá ligado? Que é cheio de swipezinho pra completar, mas tipo, não dá uma liberdade de habilidade realmente. E eu achei uma merda, né, dos mesmos, do mesmo estúdio até, de um dos jogos de luta, outro que é da Warner Bros, com a Netherrealm, né, que já é do Mortal Kombat oficial mesmo. Mas é da Warner Bros, então ficou um joquinho mais ou menos, a diversão realmente, eu acho que é um jogo que é bem enjoativo, meio igual a todas as lutas e meio sem emoção e, sei lá, pra mim, eu não curti muito. Eu acabei dando 6 e 8 de nota final, então fica um 7 de média. Mas fica aí a dica, galera, eu vou deixar os links pra download aí na descrição, né, como eu disse, pra iOS tá disponível, o mundo inteiro. Pra Android ainda não, tem que ter um programinha especial ali pra baixar, né, se alguém quiser saber, pergunta aí que eu dou o link. Mas é isso aí, fica a dica. Se a gente quiser um jogo desse baixo, o do UFC. É, o UFC é melhor, o UFC é melhor como um jogo de luta em geral. De porrada aí. Ah, e o... Exato. Aquele do Marvel, não sei o que, olha lá. Ah, é, o Marvel é um pouquinho melhor também, o Marvel é melhor. Em relação a esse é bem melhor. É, realmente é melhor, apesar de o controle ser meio parecido, mas ele é melhor em geral. Sim. Mas fica aí a dica, galera, deixa um comentário, favorita, inscreva-se no nosso canal, acessem o nosso Google+, Twitter, Facebook e até a próxima, né. Falou, falou. Um abraço. Tchau. 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 Tchau.